. 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 o amortecedor, tá bom aqui da lombada, aniversário da Gabi, que é o que, hoje, ontem, mas vocês vão, vocês vão lá no perfilão, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei agora, eu cheguei agora, eu cheguei, 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 eu chegue